e aqui no canal hoje nós tá jogando um novo modo contra squat é um modo que meio que eu gosto para cada uma eu prefiro isso do que ranqueado mas aqui é a segunda vez que eu tô jogando junto com pedrinho meu nome é hoje estão jogando aqui já pedrinho aí tem mais engraçado aqui na minha frente vamos vamos lá pedrinho depois eu gravi vai vai Falei? Falei? Nossa, quase que eu estou com o meu mundo Finaliza, porra Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Mata ele A primeira já foi dele Esse mando aqui não tem como perder fácil Sabe, Roja? Porque é várias rodadas Agora vai ser a partida boa Fp90 Tem que comprar colete, nunca compro colete, sabia? Mano, se esse cara Ah, bom, a gente ia falar, será que esse cara mita? Dá like Porque o time dos caras jogou bem pra caralho Agora eu vou comprar p90 Quero ver agora Não é não, Roja? Comprar gelo, velho Comprar gelo Ah, não dá Olha o cara dançando E eu que não tenho morte Olha, ele falou Olha, ele falou Olha, ele falou Olha, não, pega o p40 Porque ainda não vem muita palco Não sei se mais barco É, vou atrás do Roja O nome dele é Roja Mas ele tá na conta do Kaique Meu amigo Kaique O nome dele é Roja Mas ele tá no quê? Seu nome é Roja Mas ele tá na conta do Kaique Ah, tá tirando em mim Também vai levar Toma Eu não sei onde ele tá Toma o capão Achei já Deitei ele Deitou? Tá na sua frente e ele deitado Só deitar ele de novo Ah, dali em cima Foi os dois anos Aqui, olha aqui, ó Deitei ele Ajuda ele Tô no cover, tô no cover, tô no cover Boa, Roja Mano É mó difícil avançar Mas calma aí, calma aí Que eu te dou cover Calma que eu te dou cover Tô lá, então Hoje vai matar o último Será? Matar o último O último aqui, viado Ele tá aqui Que susto, viado Oxi, já ia falar Que cara hack do cacete Ó, compra Tenta comprar colete, velho Compra colete Colete é o melhor? Comprei gel pra caralho Comprei cinco gel Tem gel, velho? Eles vão nascer lá Naquela casa grandona De dois andares por chinó Vem comigo, Pedrinho Vem aqui comigo É, tá Tô atrás Olha, eles já voltaram ali na casa de madeira Olha, ela tá aí Você vai por aí de bocão? Na frente Ai Deitei um aqui dentro da casa de madeira Calma, calma, calma Tenta finalizar Um P90 é muito boa, cara Onde estão os outros, cara? Ah, tudo aqui em cima Matar todo mundo Olha o duvido Não duvido Calma, Roger Você vai avançar sério Sozinho Deitei 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 outro Deitei outro Deitei outro Já tá assim Onde ele tá Tá salvando lá embaixo Poxa, sério? Não Não é bom Não Falta um só Cadê ele? Vitória? Não Ele tá escondido Ah, tá aqui na casa de Lá no Oloco Vitória Sabia que tava no Oloco Ah, essa daqui eu não mintei, não Não, a outra eu matei E agora o final é o Scar Scar? Ih, não dá pra pegar Scar Me segue, Felipe Pera, pega ele Eles já vão aparecer aí na sua frente Sério? Uhum Ó, quer ver? Ó, os caras dropam a P90, né? Uhum Quando eles têm mais, né? Ó, eles vão aparecer aqui, Pedro Na hora aqui, ó Oxi, mas não é pra mais A gente botou a frente, olha eles lá Já vão aparecer ali Cadê? Ali na frente, eles já vão aparecer Cadê? Ali, ó, ó Deitei no meu tempo Finalizar, finalizar Finalizei Finalizando Ajudou o Oloco lá Eu já liguei, não Aqui, tem uma aqui na minha frente, Pedro Tô vendo hoje Nossa, que capa Miado, hoje Deitei com um de vida, velho Nossa, vai, Pedro Vem, Pedro Ah, Pantinho Porra Ele tá com um de vida, velho Eu sei, mano Nós matou Eu caí também Nossa, eu deitei o carinha com um de vida Ô, louco O cara tá tudo meado aqui, ó Me ajuda, pai Me ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda Caraca, mano Agora eu vou ver nada Você morreu, Pedro Me assiste Você tá livre Ganhamos já Duvido nós ganhamos Meu Deus Vai, Roger Vai, Roger Na pistolinha, na pistolinha Vai, viado Enrola, não Senão o vídeo vai ficar muito longo Você tá pegando o boquete O cara Era pra você ter acabado O outro, né Mais seco Agora eu vou pegar Só, só, só Não, vocês caem por 40 Não sei porque eu pego muito gelo Eu só jogo de pé, não Mano, essa daqui Eu não vou morrer hoje O João Mendes tá aí? Não Hã? Não Bora, então Me ajuda Voltamos, Rafa Vou abrir umas técnicas Ainda não Concentral Monça Vou subir um cabrinho E sem Caraca Morreu Você morreu Eu não vou morrer fácil assim, não Calma aí Espera Eu vou morrer Vamos É nós mais Três? Hã? É nós mais três? Ah, meu amigo Eu vou morrer Calma aí Agora eu vou de MP40 É a última partida Eu vou tentar mitar Corragem, mano Mas aqui não Meio da casa Eu não tenho Tentar mitar Essa partida aqui Ruxadão, ruxadão, hein Ruxadão, Ruxadão Ruxadão, Ruxadão Ruxadão É a última, filho Não tem que dar ruxadão Ah, filha, tá Vou É, entra É esse que seu amigo Joga muito futebol E é viciado Vou te ajudar Que medo Dá bom negócio aí Mas são dois contra dois Não dá pra ganhar Dá pra ganhar Não Não é dois contra dois Se é assim, isso é a rodada Isso é a última rodada Então dá pra nós ganhar a rodada Porque vai empatar Aí mais aí uma Se você ganhar Vai empatar Aí nós tem a última rodada Pra ver que ele dá a boa Tá, então eu vou marcar eles Nunca me tem Eu não sou eu, só não jogo assim Ixi Mas porra Nós já ganhamos já Então galera Subiu Se inscreva no canal É nóis E Fui